Essa entrevista vira e mexe, ela viraliza. Todo mundo acha muito engraçado. E hoje, relembraram essa entrevista, teve gente no Twitter falando, eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi. A entrevista aconteceu em abril de 2000, na primeira semana de retorno do Jô Soares à Rede Globo. Em 2012, quando a Hebe morreu, o Jô exibiu de novo a conversa e foi a primeira reprise da história do programa. Ele disse o seguinte, é a melhor homenagem que eu poderia prestar a esse grande símbolo da televisão brasileira. Espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente se divertiu naquela época. Eles falam sobre sexo, eles falam sobre envelhecer. Os quatro se divertem muito, muito, muito. É uma entrevista que elas estão sempre rindo. E tem vários trechos que, inclusive o pessoal aqui nos comentários falou sobre isso. É uma entrevista que viraliza com uma certa frequência. Porque, afinal de contas, são quatro grandes ícones da comunicação, eu particularmente. tem uma entrevista favorita do Jô, que foi uma entrevista que mudou a minha vida profissional, que é a entrevista com o Paulo Gustavo. Porque o Paulo Gustavo aparece de Dona Hermine, ele entra com uma vassoura na mão. Eu não conhecia o Paulo naquela época. E foi justamente nesse momento, ele falava sobre a Marcelina, que queria fazer teatro. E aí o Jô entrevistava mesmo, conversava com a Dona Hermine. E foi nesse momento, eu estava tomando a decisão de começar a fazer teatro também. Então, eu sempre falava dessa entrevista, eu sempre reproduzia esse texto. Eu, como comediante, enfim, como humorista, sou uma das pessoas que, obviamente, foi diretamente atravessada pelo trabalho do Jô. A gente perde muito na comédia do nosso país. A gente perde muito perdendo uma pessoa assim, uma pessoa que influenciou todo mundo. Quem não foi influenciado pelo Jô, é porque está perdendo uma grande oportunidade. Teve referências muito erradas. Quem nunca quis ser entrevistado pelo Jô, sentar ali do lado, tomar uma bebida naquela caneca tão famosa. Então, é realmente assim, é um momento muito triste, mas assim como essa entrevista é sempre relembrada, e as entrevistas do Zeca Pagodinho também, para ele que vira e mexe e voltam a ser assunto na internet, a gente tem muito o que agradecer, e a gente tem muito o que relembrar, e muito o que celebrar, mesmo num momento tão difícil, em que o Brasil perde cada vez mais nomes tão importantes para a nossa cultura. Pessoas que certamente fariam diferença, já fizeram muita diferença, mas nesse momento fariam mais diferença ainda, com a sua delicadeza, com o seu bom senso e com a sua coragem de dizer o que muita gente não tem coragem de dizer. A gente perde, mas também a gente já ganhou muito, muito, muito. Assistam a essa entrevista, é uma delícia, é muito, muito divertida. Tanto a do Paulo do Estado quanto a da Lolita. A da Lolita, da Hebe e da Nair Bello, ela é um documento histórico, mais do que engraçada. Por quê? Ela documenta coisas que não estavam documentadas na história da TV brasileira. Por exemplo, o hino da TV brasileira, cuja única pessoa que sabe de cor até hoje é Lolita Rodrigues. Ninguém sabia mais da existência do hino da TV brasileira. Primeiro, porque ele era, de fato, horroroso. Segundo, porque ninguém canta mais hino pra nada. E a Lolita canta o hino inteiro de cabo a rabo, chorando de rir, de tão horrível que é. Mas é importante, por quê? Historicamente, a gente não tinha esse hino cantado. A gente não sabia a melodia dele. A gente não sabia da existência dele. E aí, esse hino agora está documentado graças a uma das entrevistas mais hilárias da história da TV brasileira. Boa parte das entrevistas de Jô Soares, inclusive, são documentos históricos. Na medida em que elas refletem coisas que estavam acontecendo no momento do país. Em que muita gente se falava sobre, mas não se ouvia sobre, da fontes principal. E a gente também precisa dizer que o Jô Soares, além de ser um grande defensor da democracia em seu programa, ele também era um grande estimulador das mulheres na política. Não por acaso, ele criou As Meninas do Jô, um quadro formado só por mulheres fazendo debates políticos. E era um quadro muito legal, do qual muita gente sente falta. Até hoje, o Jô Soares, ele era um homem à frente do seu tempo. E quando ele estava em seu tempo, ele tentava forçar o progresso. E eu acho isso maravilhoso sobre ele.